Chatezinho Gostoso Tá doendo tanto O meu coração chora por você Tantos desencantos Você jurou pra mim Nunca ia me deixar Mas tudo dentro das tuas palavras Chate um desespero A tua frase se amou Que você quando me falava Só marcas Me fez apaixonada E deixando o sasar Batendo o sino, tindindom Tocando sem parar Pra fazer lago na praça Ver que o seu amor Me fez apaixonada E deixando o sasar Batendo o sino, tindindom Tocando sem parar Pra fazer lago na praça Saber que o seu amor Era só Paixada Não sei mais o que fazer, meu bem Você me deixou na solidão e agora Não sei mais o que fazer, meu bem Fiz o que vai ser de mim Não sei mais o que fazer, meu bem Você me deixou na solidão e agora Não sei mais o que fazer, meu bem Não sei mais o que fazer, meu bem Não sei mais o que fazer, meu bem Você me deixou na solidão e agora Não sei mais o que fazer, meu bem Não sei mais o que fazer, meu bem Diz o que eu achei de mim Vem, pessoal!